Música Nós estamos em Iguape, na região considerada como Lagama, nós chegamos aqui a 200 quilômetros de São Paulo. Música A comunidade Caissara são pessoas que vivem na Mata Atlântica, que tem uma tradição da pesca, da roça, que a relação familiar é muito importante. Então eles sempre fizeram tudo muito em conjunto. Há cerca de três anos a Marília pensa em fazer um restaurante para promover a culinária Caissara. Música Meu nome é Marília, eu moro há 40 anos aqui na comunidade de Vila Nova. Música Esse projeto vai me ajudar muito, porque é o único jeito que eu tenho para conseguir transformar o meu sonho em realidade. Vou reformar, aumentar o salão e ampliar a cozinha. Preciso ampliar porque no espaço já não está dando, né? Para cá vem bastante turista, mais final de ano, né? Tem muito turista para cá, porque como é praia, então vem muito turista. Então eu preciso ampliar por isso, de pasta pequena para mim. Música 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 As pessoas aqui são famílias de pescadores, Então eu quero agregar eles juntos, né? Cada um fazendo o seu serviço, né? Tanto a mandioca também, que eu quero pegar da comunidade também, que vão plantar. A horta também, que eu quero incentivar a comunidade a fazer para pegar fresquinha. Música O recurso, ele vem para dar uma estrutura mínima, básica, mas mantendo toda a característica do Caissara. Porque toda a comidinha que é feita, é feita no fogão a lenha, com carinho, com amor e com aquela tradição Caissara. Música 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 O aumento do meu restaurante vai ajudar todo mundo, né? Porque aí as pessoas vão ver e vão acreditar, né? Enquanto as pessoas não veem alguém fazer e realizar, elas não acreditam. Elas vão acreditar a partir de mim. Então eu quero começar para alguém acreditar. Se ninguém começar, ninguém acredita em ninguém. Música Música